Certa Vez Certa Vez Certa Vez Vive com ela dez anos, duas vezes me pus casa Mas os teus olhos tiranos, vadios como dois tiganos, fugiram para ter um asa Hoje não tenho um afago, um carinho, uma afeição Só um esquece do mal pago e é no vinho que eu apago o fogo desta paixão Depois de contar-me a vida, o Chico pôs-te de pé Pediu mais uma bebida e uma lágrima atrevida, caiu no cacho, né? Pediu mais uma bebida e uma lágrima atrevida, caiu no cacho, né?